Então, senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, é de conhecimento de todos que desde o início desse projeto, a bancada do Partido dos Trabalhadores teve... Uma parte se é possível. Já lhe concedo, vereador. Teve muitas dúvidas, a gente teve muitos questionamentos que foram levantados por nós dentro deste plenário, nas reuniões que nós participamos. Inclusive, isso nos levou a fazer pedido de vistas aqui dentro, porque a gente, na primeira reunião que nós tivemos com o secretário de obras, aquela reunião, ela nos causou mais dúvidas do que nos esclareceu. Eu acho que isso é um consenso dentro desta casa. Nós tivemos a oportunidade de ter uma segunda reunião no dia de ontem, que eu acho que a gente pode, inclusive, ter o entendimento aqui que poderia ter sido uma reunião para todos os vereadores aqui, que teria tido uma oportunidade, talvez, de nós termos um consenso novamente, uma unanimidade de voto num projeto de tamanha importância para a nossa cidade. Mas eu acho que é justamente para isso que a gente tem que fazer a observação. Então, se nós que tivemos tantas dúvidas no início, fomos duros, inclusive, nas nossas cobranças, em todos os momentos que nós nos posicionamos aqui dentro, a gente conseguiu ter o entendimento de que a gente teve as nossas dúvidas esclarecidas, a gente pode tirar, acerca desse projeto, o entendimento de que a gente precisa de mais diálogo. A gente precisa não votar as coisas num afogadilho, mas a gente também precisa ter o entendimento de fazer uma oposição responsável, de não ser aquela oposição de quanto pior melhor. A gente não pode pensar assim acerca da nossa cidade. E nós pensamos assim, que a gente quer o melhor para Caxias do Sul, que Caxias do Sul se desenvolva o quanto mais. A gente tem duras críticas ao governo de ló, a gente sempre se posiciona em relação a isso, nunca deixaremos de fazer isso aqui dentro desta casa, mas em relação a este projeto, especificamente, a gente entende que ele é positivo para Caxias do Sul, que ele renderá bons frutos, e em relação ao fato da gente ter a possibilidade de buscar um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, com o auxílio do governo federal, com a garantia do governo federal, que era algo que a gente não tinha a possibilidade de fazer há muito tempo, também é algo muito positivo, é algo que a gente precisa perceber dentro desta casa, que vem auxiliar mais uma vez Caxias do Sul, que auxiliará as próximas gestões. A gente vive falando aqui dentro, a gente não sabe quem é que estará à frente da próxima gestão. A gente não sabe quem é que estará à frente da próxima gestão. Então, a gente tem que ficar feliz de saber que Caxias do Sul pode ir atrás de recursos, atrás de recursos que facilitam o crescimento da nossa cidade. E isso é pensar numa política séria, numa política de crescimento. E falando em política séria, eu trago aqui mais uma coisa que fala sobre a política que o Partido dos Trabalhadores está disposto a fazer sempre dentro desta casa legislativa, em qualquer espaço que ele ocupe, de decisão. A gente não está aqui para fazer a política do Tendel. E nesse momento eu quero fazer aqui, ler para vocês o significado da palavra Tendel. No dicionário ele significa tumulto, baderna, desordem, brincadeira excessivamente barulhenta. Eu pergunto a vocês, será que é esta política, a política da brincadeira excessivamente barulhenta, a política do tumulto, da baderna, da desordem que Caxias do Sul precisa, a política que o caxiense, que enfrenta problemas sérios, problemas graves, precisa? Eu particularmente acredito que não. Eu sinceramente acredito que não. Nunca ofarei essa política, tenho responsabilidade acerca dos meus votos, estudo, pergunto, me debruço sobre todos os projetos que a gente discute dentro desta casa. E por isso que a gente tem responsabilidade e tem muita certeza que votando sim ou votando não, a gente vota com muita responsabilidade e com muita transparência sobre aquilo que a gente vota. Muito obrigada.